Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bene Channel. Pra você que é novo e tá chegando agora, eu sou a Bene e este é o meu canal Sinta-se em Casa. Me conta aqui, tá querendo se aventurar no universo da maquiagem e começar a aprender a se maquiar, porém fica completamente perdida com tantas informações e tantos produtos que você não sabe realmente escolher os essenciais pra este começo? Então fica comigo até o final do vídeo que eu preparei uma lista que vai finalmente ajudar você a escolher ali os produtos que você realmente precisa ter na sua necessaire pra começar então a se aventurar no universo da maquiagem. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa o seu joinha pra não perder nenhum vídeo, ok? Gente, é muito comum quando a gente começa a mergulhar no universo da maquiagem, procurar assistir vídeos que ensinam a se maquiar, vídeos de automaquiagem, e aí a gente começa a ver aqueles tutoriais com inúmeros produtos e a gente pensa não dá, não tem como eu usar tudo isso de produto ou ter tudo isso de produto e estar fora do meu alcance. Na verdade, não é bem assim, pelo contrário, o que você precisa pra começar na maquiagem são itens bem básicos que vão te ajudar aí então a mergulhar aos poucos e depois conforme o tempo vai passando, você vai ampliando o teu conhecimento e vendo aquilo que você realmente gosta, o estilo de maquiagem que você realmente gosta, né, e quer produzir em você mesma, enfim, tá bom? Então são esses itens que eu vou compartilhar com vocês, os itens que vocês realmente precisam aí ter na sua necessaire pra começar então a se maquiar, então pega papel e caneta, anota tudo que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Muito bem, já estou com a minha listinha aqui, você pega papel e caneta pra fazer a tua listinha aí também, ok? A primeira coisa, gente, é um hidratante facial, tá bom? Não adianta você investir na base mais cara do mercado, porque só ela não vai funcionar, você tem que usar um hidratante facial não só antes da maquiagem, mas no teu dia-a-dia, cuidar da tua skincare, ok? Tem vários vídeos aqui no canal onde eu dou dicas de como cuidar da pele oleosa e acneca, tá bom? Que é o meu caso, então se você também sofre deste mal, tem vários vídeos com várias dicas bacanas, porque não é cuidar apenas no dia antes da maquiagem, tá bom? É cuidar no teu dia-a-dia, mas o hidratante facial antes da maquiagem é muito importante. E o hidratante, obviamente, de acordo com o teu tipo de pele. Se você tem a pele oleosa, um hidratante pra pele oleosa. Se você tem a pele seca, um hidratante pra pele seca. E assim por diante, ok? E há vários hidratantes no mercado de fácil acesso, tá bom? Que não são muito caros e são bons, e eu vou estar passando pra vocês algumas opções que eu acho super bacana e que funcionam super bem, ok? Segundo item da nossa lista é a base, gente. Sim, a questão da base vai se tornar algo muito pessoal, tá bom? Por exemplo, se você nunca usou maquiagem, tá começando agora a mergulhar nesse universo, é legal que você escolha uma base com cobertura leve, ou até mesmo o BB Cream fica aí como opção. Algumas pessoas realmente não gostam de sentir a base, ter a sensação de que está maquiada, gosta de algo bem leve, bem natural. O BB Cream é uma ótima opção, tá bom? Mas quando for investir numa base, também opte pela base que se adequa ali ao teu tipo de pele. Pele oleosa, uma pele seca, pra ajudar no acabamento final da maquiagem. Mas isso vai ser muito pessoal também, de acordo com o teu estilo de maquiagem, tá bom? Se você é das que gosta de reboco, toca aqui, tá no meu time. Mas algumas pessoas gostam de uma base mais leve, uma base mais natural, com acabamento tipo, não tô usando nada, sou saudável, nasci assim. Então, é algo muito pessoal, mas na hora de escolher a base, principalmente, escolha uma pro teu tipo de pele, ok? Bom, terceiro item, gente, escolher um blushzinho. Sim, porque você precisa de um blush na sua necessaire. Porque na hora que você faz a aplicação da base, você tira todo o contorno natural do rosto. Então, o blushzinho ali na bochecha, ele vai ajudar a devolver aquele ar saudável e devolver um pouco do contorno pro rosto. Você não precisa, necessariamente, estar já usando um pó escuro pra fazer todo o trabalho de um contorno facial, tá bom? Se você é iniciante, às vezes você não vai gostar, vai se assustar ou vai achar que dá muito trabalho. Mas um blushzinho você tem que ter pra não sair parecendo um fantasma no meio da rua, tá bom? Então, opte por um blush com uma corzinha natural, uma corzinha de saúde mesmo, tipo um pêssego, tá bom? Mas você tem que ter esse item na sua necessaire. E é claro, gente, tem que ter o rímel, tá bom? Hoje em dia tem várias marcas no mercado, bem acessíveis e que super funcionam, mas não pode faltar um rímel. Como eu disse pra vocês, depois que vocês passam a base, todo o contorno natural do rosto some e o olho parece que diminui. Vai ajudar a abrir novamente o olhar, dar aquela valorizada no olhar e já faz uma grande diferença. Então, esse item vocês têm que ter na necessaire de vocês. Vou deixar algumas opções aqui super bacanas, que super funcionam, dão um efeito super bonito no olhar, ok? Também, na mesma pegada, pra dar aquela valorizada no olhar, tem que ter o lápis de olho, tá bom? O lápis de olho preto. Você pode usar tanto na linha da água, linha da água dos olhos, ou também pra usar pra fazer aquele delineado e esfumado. Eu não falo pra você já sair comprando um delineador, se você não tem habilidade, você vai passar nele, tá bom? Então, começa com o lápis, você pode ir treinando, fazendo aquele delineado e esfumado na raiz do cílio, só pra dar aquela valorizada no olhar. Mas você tem que ter lápis de olho, porque isso é algo básico, é algo que vai dar um ar de estom maquiada, quando você quiser, mas é algo básico que, com certeza, você vai conseguir usar sem problema algum. Outro item que não pode faltar na necessaire são os batons, tá bom? Embora existam milhares, você não precisa sair igual uma louca comprando todas as cores de batom, tá bom? Batom, eu acho que é algo muito pessoal também, vai muito do rosto teu, e isso você vai descobrir também aquele tom que você gosta. Então, opte por ter ali o batom mais confortável pra você, tanto em bala ou em batom líquido, enfim. Mas opte por cores coringas, tá bom? Se você não está acostumada, eu não diria pra você já começar aí se jogando em cores mais fortes, em cores mais chamativas. Comece por tons neutros, tons mais tranquilinhos, até você ir se adaptando e se descobrindo nesse universo, com certeza. Em poucos dias você vai estar usando rosa choque, quase que todos os dias. Mas comece ali com tons neutros, tons que te agradem, obviamente, mas não precisa comprar inúmeros batons, tá bom? E, claro, gente, outro item que eu acho que compensa que vocês têm que ter é uma paleta de sombra, tá bom? E aí você fala, Beni, mas existem tantas, né? E realmente, felizmente, existem muitas paletas de sombra, e eu amo isso, sinceramente. Mas você não precisa também sair por aí caçando e comprando todas as paletas de sombra que você vê na sua frente. Compre aquelas paletas de sombra coringas também, com cores mais neutras, tá bom? Porque se você é iniciante e não está acostumado a se maquiar, você não vai querer sair por aí fazendo maquiagem verde, amarelo, rosa, laranja, tá bom? Então comece com paletas de tons neutros, pra você ir brincando, pra você ir treinando, e se descobrindo nesse universo da maquiagem, mas opte por tons neutros de paletas de sombra, tá bom? Existem vários no mercado que eu uso, e eu acho que super funciona, com uma pigmentação bem bacana. E aí, com o tempo, vocês vão treinando, vocês vão aprendendo, e vão começar a querer usar aos poucos. Então quando vocês estiverem aí, já no ponto da ousadia e alegria, aí vocês com certeza vão começar a migrar por paletas com tons mais brilhantes, com tons mais coloridos, cores chamativas, pra realmente brincar com as cores. Mas no começo, paletas em tons neutros já vai ser ótimo, já vai ajudar você ali a se divertir e ingressar nesse universo tão amado que é a maquiagem. E outro item que eu considero muito importante, mas não vai caber na necessidade de vocês, é se joga, seja feliz. Se você quer começar a usar maquiagem, quer começar a ingressar nesse universo da maquiagem, simplesmente comece sem medo de ser feliz, isso é muito importante. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, e eu espero de coração que possa ajudá-los aí a ingressar nesse universo de maquiagem, tá bom? Ajudar vocês aí a tirarem a dúvida do que realmente vocês têm que comprar, não precisa gastar um rio de dinheiro, como vocês puderam ver, tá bom? Porque no começo é assim mesmo, é aquilo que é necessário, ok? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida vocês podem estar deixando aí nos comentários, tá bom? E é claro, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu estou sempre buscando trazer vídeos bem bacanas aqui pra vocês. E eu espero você aqui comigo no próximo vídeo. Até mais!